Visita da hora aqui em Caixa d'água e a gente veio achar a Maria do Carmo que mandou uma foto pra gente. Eu digo a gente porque eu estou acompanhado de Juju Fox e Nido Badaque. Vai pilar, vai pilar. Ei, 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 ei. Oi, oi. Caixa d'água é sucesso, hein. Ei, é tudo aqui. Ei, vamos logo que eu quero abrir logo essa bula só pra comer com água. Eu também. É aqui, é que é nessa casa aqui, é nessa casa aqui, vem. Maria do Carmo! Maria do Carmo! Ei! Olha a Maria do Carmo, vem cá, Maria do Carmo! Tá a família toda reunida pra hora da visita pilar. A pergunta que não quer calar. Tem produto pilar em casa? Tenho sim. Cadê, 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 cadê? Mostra, mostra, mostra pra gente. Aê! Tem aqui a creme cracker. A creme cracker pilar, ó. Com a nova embalagem. Muito gostosa. Uma delícia, viu? De 140 anos aqui a creme cracker. Tem mais. Tem o biscoito pilar. Lógico. O biscoito pareda também. Tem gufes também. Tem gufes também, a criançada. Ó, se tem criança em casa tem que ter gufes, né não? Ó, ei, ela já faturou então, entregue por favor a cesta por favor pra ela. Maria, obrigada. Muito obrigada. Ó, Maria, deixa eu te falar uma coisa. Hum? Você sabe que quando eu como um produto pilar, eu lembro logo da casa da minha avó, as lembranças boas da vida da gente. O que você lembra quando você come? Quando eu ia pra escola, o lanche da tarde, o que é? O que você lembra? Eu lembro quando eu ia pra escola. É sério? Minha avó botava na bolsa e eu ficava maravilhada. E até hoje, dá? Tem que comprar pilar. Ó, tá aqui ó, a cesta de produtos pilar que a Maria do Cão faturou. Então faça como ela, vai lá no Facebook e bota uma foto. Quem sabe a gente não vai visitar você. Pilar, as boas lembranças sempre voltam.